A única forma de você superar os seus limites, sem que isso se torne um fardo na sua vida, é você estar na presença de Deus, durante toda a sua jornada. Imagine ter ao seu lado o poder do Deus que abriu o mar vermelho e que ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Se você tiver uma comunhão íntima com esse Deus, nada será impossível para você. E muito além disso, você terá um amigo fiel e verdadeiro, pronto para te consolar e te fortalecer nos seus momentos de dificuldade. O potencial que você tem hoje será multiplicado se você colocar tudo nas poderosas mãos de Deus. Nesta simples decisão, está a chave para a vitória na sua vida. Através do nome de Jesus, milagres extraordinários estão prestes a acontecer na sua vida, se você aceitar viver debaixo da presença de Deus. O Deus de Israel é a fonte de toda a vida abundante que você precisa hoje para ter vitória em todas as áreas da sua vida. Abrace, com todas as suas forças, esta grande oportunidade que Deus te oferece, aqui neste vídeo, dizendo aqui nos comentários. Eu desejo ter Deus ao meu lado na minha jornada. Que Deus te abençoe.